Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje nós vamos iniciar o nosso aulão de resolução das primeiras atividades do mês de março. Primeira atividade do dia 23 de março é a trilha Sistema de Numeração Decimal e Sequências. Vamos lá, primeira questão. Pode passar o slide. Você vai acessar a plataforma do Positivo On na parte de trilhas e nós vamos começar a partir da unidade 1, Sistema de Numeração Decimal e Sequências. Vamos iniciar a avaliação. Próximo slide. Primeira questão. Segundo estudos, a população mundial em 2050 será de aproximadamente 9,8 bilhões de habitantes. O quadro valor de lugar que mostra corretamente o número de habitantes previsto para 2050 é... Vamos iniciar o cálculo dos 9,8 bilhões de habitantes do quadro valor de lugar. 9,8 bilhões. Então, aqui essa vírgula está separando a unidade de bilhão do próximo valor que estará estará na classe dos milhões. Então, 9... 9,8 bilhões. Na letra A do quadro valor de lugar, ela está errada. Por quê? Está dizendo que o 9 é centena, ele pertence à centena da classe dos bilhões. Então, esse é o erro da letra A. Letra B. Próximo slide. Na letra B, está errado também porque ele está dizendo que o 9 é dezena da classe dos bilhões. E o 9 não é a dezena, é a unidade da classe dos bilhões. E a letra C é a correta. Porque eu vou ter aí classe das unidades simples, classe dos milhares e a unidade da classe dos bilhões. Então, a correta é a letra C. Próxima questão. Letra D e E está errado porque ele está dizendo na letra D, que pertence à classe dos bilhões e o 9, ele vai pertencer à classe dos bilhões. E a letra E também está errada porque ele está dizendo que o valor é 98, dezena, unidade e dezena. Segunda questão. O desperdício de comida, água e energia elétrica no país continua alto. O Brasil está entre os 10 países que mais perdem e desperdiçam alimento. Há perda na colheita, no manuseio e no transporte, além do desperdício no supermercado e na casa do consumidor. Por exemplo, dados mostram que aproximadamente 13 milhões de brasileiros passam fome e sofrem com a desnutrição. Conscientizar a população a comprar somente o necessário e orientar as pessoas quanto ao armazenamento adequado dos alimentos são alternativas para evitar esse desperdício. Sobre o número que representa a quantidade de brasileiros que sofrem com a falta de alimento adequado, assinale as alternativas corretas. Letra A. É um número ímpar. Então vamos lá representar os 13 milhões. 13 milhões da letra A, ele não é um número ímpar, porque o último número dele é um número pá, termina com zero. Então a gente não vai assinar lá a alternativa A. Alternativa B. Esse número é formado por oito ordens e três classes. Vamos lá tentar calcular aqui a quantidade de ordens. A ordem é a quantidade de unidades, dezenas e centenas que eu tenho para formar uma classe. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Correto. Oito ordens. E a quantidade de classe. Classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Então, correto. Ele tem três classes. Vamos assinar lá a letra B. Letra C. O valor posicional do algarismo 3 é 3 milhões. Correto. 3 milhões é o valor posicional do C. Letra D. Esse número é composto de 10 milhões mais 3 milhões. Decomposição. O 10 é a dezena da classe dos milhões e 3 é a unidade da classe dos milhões. Correto. E a letra E. É igual a 13 bilhões. Nós temos ali, na letra E, mais uma classe. Esse é o erro da letra E, porque ele vai ter, ó, classe das unidades simples, classe dos milhares, dos milhões e dos bilhões. E o valor é 13 milhões. Então, o erro está aí. Não é bilhões, é milhões. Vamos iniciar a próxima questão. Questão 3. As palavras Ana e Saia são exemplos de palíndromos. Ou seja, as palavras continuam as mesmas, se lidas da direita para a esquerda. Há os números palíndromos, também chamados de capicuas. Veja exemplos 77, 121, 1991, 2002 e 55.055. Note que o número continua o mesmo, se lido da esquerda para a direita, ou vice-versa. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. O número 12 é um palíndromo com duas ordens. O número 12, ele não vai ser um palíndromo. Por quê? Se eu for representar ele o inverso, vai mudar o valor dele. 12, o inverso vai ser 21. Porque justamente o palíndromo, ele é quando você vai ler a mesma numeração da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Vice-versa. Então, não é a letra A. Letra B. Após 2002, o próximo palíndromo é 2.112. Correto. Após o 2002, o outro número que pode ser lido da mesma maneira, vice-versa, é o 2.112. A letra C. O erro da letra C. O número 989 é o maior palíndromo com três ordens. Está errado a C. É porque o outro número maior que 988, 89, é o 999. Então, esse é o erro da C. Letra D. Para o palíndromo 676, o valor posicional do algarismo 7 é 700. O erro da letra D. O erro da letra D é porque o número 676, o valor posicional do 7 é 70, não 700. E letra E. 505 é um número palíndromo com três ordens. Três classes, aliás. 505. 505, ele só tem uma classe, que é a classe das unidades simples. Então, a questão 3, a letra correta é a letra B. Próxima questão. Questão 4. A sequência dos anos de ocorrência dos jogos da Copa do Mundo de futebol durante o século 21 é 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2098. Em 2014, o Brasil foi sede da quarta edição dos jogos neste século. De acordo com as informações, assinale a única alternativa incorreta. Então, vamos lá resolver a quarta questão. Na quarta questão, ele quer a alternativa incorreta. Então, vamos ler a letra A. A sétima edição dos jogos acontecerá em 2026. Então, ali na sequência eu tenho primeiro valor 2002, segundo 2006, 2010 é o terceiro, o quarto valor 2014, o quinto valor 2018, é o quinto valor. Ele quer, ele está dizendo que a sétima edição dos jogos acontecerá em 2026. Está correto, porque é de quatro em quatro anos. Então, 2018, vai ser 2022 a sexta edição. E a sétima edição vai ser em 2026. Corretíssima a letra A. Letra B. Ele quer a incorreta. Então, a letra A está certa. Letra B. Em 2030, acontecerá a oitava edição dos jogos neste século. Ele quer 2030. Então, 2026 é a sétima. 2026 mais quatro. Vai ser 2030. Mais quatro anos é a oitava edição em 2030. Está correta também a letra B. E a letra C. Todos os termos dessa sequência são formados por quatro classes. Vamos lá verificar a quantidade de classes. 2002. 2002, eu só tenho duas classes. 2006, duas classes. Então, essa é errada. Todos os termos dessa sequência são formados com quatro classes. É errado. Eu tenho a classe das unidades simples e a classe do milhares. Então, a letra C é a alternativa incorreta. Letra D está certa. A letra E também. Porque ele fala na letra D. Para obter um termo dessa sequência, devemos somar quatro ao termo anterior. E a Copa do Mundo, ela realmente vai ser calculada de quatro e quatro anos. Somando com quatro. E a letra E. Os termos que compõem essa sequência são números pares maiores que dois mil e menores que dois mil e cem. Está correto também. Próxima questão. Quinta questão. Vamos fazer a leitura da quinta questão. Complete as lacunas com os símbolos maior que, menor que ou igual para tornar as afirmações verdadeiras. Então, nessa questão, você precisará calcular e verificar o resultado das operações. Vamos lá, para a primeira letra A. 10 vezes 4 é 40. Que vai ser igual a 5 vezes 8, que também vai dar 40. 27 menos 18, você vai fazer a subtração. Então, vai dar 9. E 9 é maior do que 4 vezes 2, que é 8. 10 vezes 200 vai dar 2 mil, que é menor que 2018. E a letra D, 51 mais 14, que vai dar 65, que é maior que 89... Ou, aliás, 83 menos 19, que vai dar o resultado... Vamos lá, calcular. 83 menos 19. E presta que vai ficar 7. Tirando 9, sobra 4. 7 menos 1, 6. 64. Então, o valor que tem ali, na letra D, 51 mais 14, vai dar 65, é maior que 64. Correto. E a letra E, 144 menos... Dividido para 6. 144 dividido para 6. Calculando. 6 vezes 4, 24. Vai dar o resultado 24. 144 dividido para 6. É igual a outra operação, 6 vezes 4, que também vai dar 24. Então, aí estão os sinais maior, menor e o maior que. Próxima questão. Sexta questão. O número triangular recebe esse nome porque é possível representá-lo por uma quantidade de bolinhas distribuídas em uma figura triangular. Os números 1, 3, 6 e 10 são os primeiros termos da sequência dos números triangulares. O número é o quarto triangular. Ele quer saber qual é o número que é o quarto triangular. Então, eu tenho ainda essa sequência. Vamos lá colocar aqui na lousa. Na sequência, eu tenho 1, 3, 6, 10 e o último valor é o 15. Aí ele diz. Letra A. Qual é o número que é o quarto do triangular? Então, 1, 2, 3, 4. O quarto valor do triangular é o número 10. Letra B. O segundo número triangular é o resultado da soma 1 mais... O segundo número é 3. Para mim chegar no valor 3, eu vou somar 1 com 2. Para poder dar o resultado 3. Então, a letra B é o número 2. Letra C. O terceiro número triangular é o resultado da soma. 1 mais 2, mais... Então, o terceiro valor é 6. Eu somando 1 mais 2, deu 3. Eu preciso somar com mais 3 para dar 6. Então, a letra C é 3. Letra D. Os números 1, 3, 6, 10, 15. Ele quer saber o restante da sequência. Os outros três valores. Então, vamos lá descobrir como ele fez o cálculo dessa sequência. Pelo visto, ele está indo pela ordem. Então, 1 mais 2, deu 3. 3 mais 3, deu 6. Ele somou com 4 para dar 10. Que é o próximo número. E para dar 15, ele somou 10 com 5. Então, o próximo valor, eu vou somar 15 com a ordem da sequência, que é 6. 15 mais 6, 21. Assim que ele encontrou o número 21. E aí, ele vai somar 21 com 7, que é pela regra da sequência, que vai dar 28. E para achar o outro valor da sequência, ele vai somar o 28 com 8. que vai ser igual a 36. E assim, ele vai descobrindo os valores que formam a sequência dos números triangulares. Letra E. Para obter o número triangular, soma-se 5 unidades ao quarto termo da sequência. Ele vai somar o quarto termo. 1, 2, 3, 4. O quarto termo, para você encontrar o próximo, você vai somar com 5. Então, você vai somar com 5. Para obter o quinto termo triangular, soma-se 5 a unidade do quarto termo da sequência, com o termo anterior. Finalizamos a questão 6, vamos para a questão 7. Você já ouviu falar em números pentagonais? Os números 1, 5, 12, 22, 35, são os primeiros termos da sequência dos números pentagonais. Cada um desses números pode ser representado por uma quantidade de bolinhas distribuídas em uma figura com formato pentagonal. Letra A. De acordo com essas informações, o sinal é verdadeiro, V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. A diferença entre o terceiro e o segundo dos números pentagonais é um número par. Vamos conferir aqui na lousa. Letra A está dizendo a diferença, então vou fazer a subtração do terceiro e do segundo número. O terceiro número é 12 menos o segundo número. Aliás, é o terceiro número e o segundo que é 5. Ele diz que vai dar um número par. Então, 12 menos 5. Eu vou ter quanto? 12 tira 5. Eu vou ter 7. 7 é um número par? Não, né? Então, a questão é falsa, a letra A é falsa. Letra B. O terceiro número pentagonal é o resultado da soma. 1 mais 4 mais 7. Vamos verificar ali quanto vai dar 1 mais 4 mais 7 e comparar com o terceiro número pentagonal. O terceiro número pentagonal é o 12. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 7. 5, 6, 7. Vai dar o valor 12. Verdadeiro. Letra C. Para obter o quarto número pentagonal, soma-se 10 unidades ao terceiro termo da sequência. Então, o quarto número pentagonal é o número 22. Somando o anterior com 10, vai dar o valor 22. Verdadeiro. Letra D. O quinto número pentagonal é o resultado da soma. 1 mais 4 mais 7 mais 10 mais 13. O quinto número pentagonal é o número 35. Fazendo o cálculo, realmente vai dar esse mesmo resultado. Então, é verdadeiro. E a letra E. O próximo número pentagonal da sequência é 51. Então, ele quer saber qual é... Para mim saber qual é o próximo número da sequência, eu preciso encontrar a regra dessa sequência. Então, vamos lá. Vamos encontrar a regra da sequência. Para poder confirmar se a letra E é verdadeira ou falsa. A sequência começa com 1, 5, 12, 22 e 35. Para me chegar no número 5, eu fiz a soma de 1 com 4. 1 mais 4 para chegar no número 5. E para chegar no 12, eu vou fazer a soma de 5 com 7. E para chegar no 22, eu vou fazer a soma com 10. E para chegar no 35, só é subtrair. 35 menos 22. 13. Então, qual é a regra dessa sequência? Se está alternando e não está na ordem. Do 4 para o 7, eu vou fazer o quê? Vou pular 3 unidades. Do 7 para o 10, também em 3 unidades. E do 10 para o 13, também em 3 unidades. Essa é a regra da sequência. Então, o próximo termo vai ser 35, que é o meu termo anterior. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter que pular 3 unidades do último valor, que foi 13. 13 com mais 3 vai dar 16. Então, vai ser 35 com 16. que vai dar 35 mais 16, 51. Então, verdadeira letra E. Ele diz que o próximo número petagonal da sequência é o 51. Verdadeiro. Próxima questão. Questão do dia... Vamos lá. Segundo dia de atividade. Dia 24 do 3. Exercício sobre o ábaco. Vamos lá para a primeira questão do exercício. Pode passar o slide. Qual é o número que está representado nos ábacos? Então, vamos lá conferir o primeiro valor do primeiro ábaco. Letra A. Eu tenho uma dezena de milhar. Então, vai ser 1 vezes 10 mil. Mas, eu não tenho unidade de milhar, nenhum valor na unidade de milhar. E o próximo valor que eu tenho está na ordem das centenas. Eu tenho 3 centenas. Então, é 3 vezes 100. Mais, de dezena, eu tenho uma dezena. 1 vezes 10. Mais as 4 unidades, que é o final. 4 vezes 1. Calculando esse valor, nós vamos ter 10 mil, mais 300, mais 10, mais 4. Então, 10.314. É a resposta da letra A. Vamos iniciar agora o cálculo da letra B, que está representado no ábaco. Letra B. Unidade de milhar. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes a unidade de milhar, vezes 1.000. Mais centena. Eu tenho quantas centenas ali? 1, 2, 3, 4. 4 centenas. 4 vezes 100. Mais, dezena, eu tenho 3 dezenas, que equivale a 3 vezes 10. E a unidade, eu tenho 3, 3, 6, 8 unidades. 8 vezes 1. Calculando primeiras multiplicações, nós vamos ter 4 vezes 1.000, vai ser 4.000. 4.000, mais 400, mais 30, mais 8. 4.438. É a resposta da letra B. Letra C. Vamos começar a letra C. Unidade de milhar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 1.000. Mais centena. 4 centena. 4 vezes 100. Mais de dezena, eu tenho 5 dezenas. 5 vezes 10. E a última, que é a unidade, vou também ter 5 unidades. Mais 5 vezes 1. Então, 5 vezes 1.000 vai ser equivalente a 5.000, mais 400, mais 50, mais 5. O resultado vai ser 5.455. Então, finalizamos aí a primeira questão. Vamos iniciar a próxima questão. Próximo dia, terceiro dia foi dia 25 do 3. Operações fundamentais. É as questões da trilha. Primeira questão da trilha. O quilowatt-hora é uma unidade de medida de energia elétrica. Para saber o consumo mensal de quilowatt-hora de uma residência, o funcionário da companhia de energia elétrica precisa fazer a leitura no relógio de luz. Observe a leitura realizada por um funcionário em uma residência. Para determinar o consumo mensal, é preciso efetuar a diferença entre a leitura atual e a leitura do mês anterior. No relógio de luz. Se a leitura anterior foi 131.156 kWh, podemos afirmar que o consumo mensal de energia elétrica foi... Então, vamos lá resolver essa questão. A questão 1, quando ele fala a palavra diferença, significa que você vai subtrair o valor atual pelo anterior do relógio. Então, o valor atual é 131.313, que está aparecendo no relógio de luz. Então, 131.313. É o valor atual. E o valor anterior é 131.156. A diferença é a subtração. Sempre com o maior valor em cima do menor valor. Então, 3 menos 6. Não tem porque o 3 é menor. Então, você vai emprestar do valor anterior. 13 menos 6. 7. 0 menos 5. Não tem como subtrair. Então, você vai fazer o empréstimo da outra unidade. 10 menos 5. 5. 2 menos 1. Vai sobrar 1. E o restante é igual. Então, o valor vai ser 157, letra A, quilowatt-hora. Então, a letra A é a resposta da questão 1. 157. Próxima questão. Na eleição do Grêmio Estudantil de um colégio, é preciso eleger um presidente e um vice-presidente. Este ano, três alunos estão concorrendo à presidência. Bruno, Carol e Davi. E dois alunos para a vice-presidência. Ana e João, de acordo com o exposto, escreva V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. Letra A. Carol e Davi podem formar uma dupla para assumir o Grêmio? Bom, Carol, ela é da presidência, né? Ela está concorrendo à presidência. E o Davi também está concorrendo à presidência. Então, não pode ser os dois da mesma categoria. Tem que ser um da presidência e um da vice-presidência. Então, a letra A é falso. Letra B. Davi e João são uma possível dupla para assumir o Grêmio. Então, vamos lá. Verdadeiro. Davi e João, eles são de categorias diferentes. E letra C. Com esses candidatos, é possível formar somente cinco duplas diferentes para concorrer às eleições. Isso daí está errado. Por quê? Você tem que pegar quantos você tem para a presidência? Três. E multiplicar pela opção que você tem da vice-presidência, que são dois. Então, três vezes duas vai dar seis. Por isso que a letra C está errada. E a letra D. D é possível formar seis duplas diferentes para concorrer às eleições. Lembra que eu expliquei que você tem que multiplicar três vezes... Três, que é a quantidade da presidência, vezes dois, que é o da vice-presidência. Três vezes duas dá seis. Então, a questão D é verdadeira. Então, até o próximo aulão de resolução. Tenham um excelente dia e bons estudos.